Fala meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera! No vídeo de hoje, estamos aqui no município de Carmópolis, tá gente? O município de Carmópolis fica aqui no estado de Sergipe, um pouco mais de 50km da capital, Aracaju. E no vídeo de hoje, tá gente? Vamos estar filmando aqui essa grande feira, galera, tá? Vamos filmar aqui a feira, uma parte aqui do mercado central aqui do município. Estamos chegando, galera! Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, tá galera? Arrocha o joinha, deixa aquele like, vamos que vamos! Vamos iniciar, meu povo! Vamos indo aqui por esse mini calçadão aqui da cidade de Carmópolis. Vamos estar mostrando aqui a feira livre hoje, aqui desse município que é muito importante aqui, tá gente? No estado de Sergipe. Tem esse mini calçadão aqui, vamos passar por aqui, gente. Tem alguns vendedores ambulantes aqui. Tem esse mini calçadão. Passa por aqui, tá? Por esse mini comércio. E vamos estar filmando aqui a feira livre aqui, galera. Aqui do município de Carmópolis. Você pode ver aqui, tem um pequeno comércio, uma barbearia. Algumas lojinhas de celulares. Algumas lojinhas de importados, onde vende ali, ó. Bolsas, mochilas, algumas bancas aqui, importados. Lá à frente, vende o famoso pastel que toda feira tem. Aqui, como vocês podem ver, algumas roupas de bancas de roupas, tá gente? Vamos seguindo aqui, na feira aqui de Carmópolis, no estado de Sergipe. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, tá galera? Se inscreve aí no canal. Arrocha o joinha aí, meu povo. Deixa aquele like. Estamos conhecendo aqui, essa feira, tá galera? Tô conhecendo junto com vocês. É a primeira vez que eu estou aqui nessa feira, aqui do município de Carmópolis, tá gente? Então, assim como vocês, pra mim tá sendo novidade aqui nessa feira. Aqui é um pequeno comércio, aqui tem um açougue de carnes. Estamos iniciando aqui na feira. Vamos tá consultando aqui os preços das frutas, das verduras. Tem um mercado também aqui. Daqui a pouco a gente entra dentro desse mercado pra consultar o preço das carnes. Acredito que aqui dentro vende carne, tá? E aqui é a feira, tá galera? Tá consultando aqui os preços das bananas. Vocês podem ver aqui, gente, a banana de R$5. R$3 o maracujá. Aqui está a manga. Quanto é que tá a manga rosa, amiga? R$4 por R$5, tá gente? Vamos girar, meu povo. Vamos girar. Vamos seguindo aqui à frente. Mais banana por aqui. Vamos pra cá, vamos correndo. Olha a uva. Tá de quanto o quilo da uva, amiga? R$8. R$8. Essa aqui, essa é caroço, né? R$12. R$12, tá gente? As frutas aqui, olha. Melancia. R$6 laranja por R$2. E a melancia, amiga, tá de quanto? De R$6. E o pedaço, tá quanto? R$5. Vamos girar, meu povo. Vamos seguindo por aqui. Da feira de carmópolis. Grande feira, tá gente? Vamos aqui na área de frutas. Acredito que ali à frente tem a região das verduras. Aqui, como vocês podem ver, tem umas barracas aqui de roupas, tá gente? Banana em média de R$3. É maracujá de R$2, tá gente? Aqui à frente já tem banana de R$5. Maracujá. As maçãs. Não está ali na barraca, não. Incidando por aqui. Por aqui para esse corredor. E mais? Não está escorrendo. Maçã. Dá quanto a maçã, amiga? R$4 por R$5. R$4 por R$5, tá gente? A pera está de quanto? R$3 por R$5 e R$2 por R$5. Pronto. R$3 por R$5 e R$2 por R$5, né? Pronto. O moranguinho está quanto? R$8. R$8, gente, está o morango. Vamos seguindo aqui. Vamos girar, meu porro. Vamos seguindo. R$4 por R$5. Banana de R$2 aqui. R$5. 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 Produtos naturais. Tem de tudo aqui na feira, tá? Os biscoitinhos aqui, tá gente? Os bolachões, os bolachinhas de goma. Vamos girar, meu povo Vamos seguindo Tem até pão aqui, tá, galera? Aqui é a grande feira do município de Carmópolis Aqui à frente, como podemos ver Algumas bancas de cintos De pochetes, mochilas Vamos seguindo aqui à frente Como vocês podem ver aqui Uma barraca aqui De baldes, tá? Tudo bem, irmão? Tudo bem? Quanto está o balde aqui? Aqui é de plantas, né? De plantas, tá, gente? Conjunto de 10, né? Aqui é o conjunto de 10, né? Aqui é 10 reais, né? 10 reais Muito bom, tá, gente? O preço, tá? Vamos dar sequência aqui, tá, meu povo? Qualquer pacote é real, real, real É de real, de real, de real É promoção na banca do legal Qualquer pacote é real É de real Promoção total aqui na feira, galera Qualquer pacote é um real, tá? Um real, baixou, tá, gente? Baixou, baixou Tá com a tortilhice? Hoje é um real, bebê Com um real eu faço, viu? Promoção total, tá? O quente tá quanto? É um real Boa ele, um real também Um real, galera, olha É um real, pode chegar Baixou, hein, galera? Baixou Finalzinho de feira Já baixou pra um real, tá, galera? Qualquer Verdura aqui, um real Gente, como vocês podem ver aqui Aqui à frente Tem umas banquinhas também mais de roupa, tá? Aqui a batata doce O yame Tá quanto o quilo do yame, amiga? O quilo do yame tá quanto? R$ 7,00, ó E a grande feira do município de Carmópolis, galera Vamos seguindo aqui Pra gente dar sequência aqui Dentro do mercado, tá, gente? Ali à frente tem um pastel O famoso pastel Vamos seguindo por aqui Que a gente vai entrar aqui no mercado, tá? Olha o queijo, ó Tá quanto o queijo quase, o quilo? R$ 30,00 R$ 30,00, tá, gente? O requeijão? R$ 35,00 R$ 35,00, tá, gente? Assim que a gente já chega aqui dentro do mercado Barraquinha de queijo Aqui, ó O milzinho Tá quanto o bucho, amigo? O quilo do bucho tá quanto? O quilo do bucho? R$ 20,00 R$ 20,00, tá, gente? Vamos seguindo por aqui Vamos girar, vamos girar Vamos por aqui O frango Tamo aqui Tá quanto, amigo? O quilo do frango? R$ 10,00 R$ 10,00, gente O quilo do frango, ó Precisando de frango O peito tá quanto? R$ 15,00 R$ 15,00, tá, gente? O quilo do frango aqui, ó Aqui dentro do mercado, tá, galera? Aqui é o mercado Vamos girar por aqui Vamos ver se tá aqui o preço dos peixes A sessão do peixe Vocês podem ver Tá quanto camarão? O quilo do camarão, amigo? R$ 24,00 Tá de R$ 24,00, tá, gente? R$ 20,00 Bom dia, irmão, tudo bem? O que peixe é esse aqui, irmão? Tirapo É tirapo Tá quanto? R$ 17,00 R$ 17,00, tá, gente? Esse peixe é muito bonito aqui, ó Eu falo pra um Qual é o seu nome? Alex Bom, tô precisando, tá, gente? De peixe aqui Procura o Alex aqui, ó Aqui dentro do mercado de carmópolis, tá, gente? Carmópolis 2 Bom, siga aí nosso canal, viu, Alex? Cleto Suaju, viu? Bom Tá divulgado aí Cleto Suaju, viu? Siga aí Deixa aquele já É o YouTube Ainda hoje eu boto o vídeo no ar, viu? Vamos seguindo Vamos girar aqui, meu povo Cleto Suaju, viu? E o mercado, tá, gente? Como vocês podem ver Tem uma avaliação muito grande De carne, tem peixe Tem um queijo coalho Vocês podem ver, ó Vamos ver aqui Vamos consultar aqui um coco verde Aqui o coco verde tá quanto, o coco, irmão? O coco verde aqui, tá, galera? E mais camarão, como vocês podem ver Tá quanto camarãozinho? Esse daqui tá de 10 alandinho 10 reais, e esse aqui? Esse de 5 5 reais, tá, gente? Tá muito bom o preço aqui, viu? Eu peguei 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 Conhecendo aqui O mercado de carmópolis, tá, gente? Aqui os ovos, olha Tá quanto os ovos, irmão? Abuso de ovos? 7,50 É 7,50 A plaquinha tá quanto? É 18,00, tá, gente? Tá muito bom, viu? O preço tá atraente aqui 18,00 a placa Tem aqui o feijão A farinha de mandioca Aqui, como vocês podem ver Tem mais verduras Bom dia, tudo bem Tá quanto maninho da verdura? 2 3 é 5, tá, gente? 3 3 5 5 5 6 6 6 10 11 11 12 12 15 16 16 16 16 17 17 17 18 18 20 20 21 22 22 20 23 23 23 24 28 23 25 25 Obrigado.